Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai começar a usar o Hibernate realmente para que ele veja. Então para a gente começar a trabalhar com o Hibernate, o que eu preciso fazer para começar? Eu preciso criar classes no Java que representam tabelas. Essas classes que representam tabelas, ela tem um nome que é chamado de Entity, ou seja, é uma entidade. Então eu tenho que criar entidades de persistência. O que vai ser uma entidade de persistência? Cada entidade de persistência vai ser no caso para mim uma tabela. Então vamos só relembrar como que estava a nossa modelagem. Abra um Workbench, no meu caso o meu já está aberto. Lá no Models vai ter a modelagem que nós fizemos já em videoaulas passadas. Eu vou abrir ela no caso. Então aqui ele vai abrir para mim a minha modelagem. Eu tenho cinco tabelas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou precisar gerar cinco entidades de persistência. Então eu vou ter que gerar uma classe para fabricante, uma para produto, uma para funcionário, uma para vendas e uma para itens. Então eu vou precisar gerar uma entidade para cada uma dessas questões. E qual que vai ser o legal dessas entidades? Eu mostrei em uma videoaula que a partir do desenho eu consigo exportar. Só que muitas vezes eu não quero exportar a partir do desenho. Eu quero exportar a partir do Java. É o que nós vamos fazer. Eu vou criar uma entidade de persistência. E a partir da entidade de persistência eu vou exportar gerando a tabela. Então eu vou começar pelas mais simples primeiro. Por exemplo, então eu vou começar aqui pela tabela fabricantes. Que tem o FAB código e o FAB descrição. Eu vou começar pelo fabricantes. Depois eu vou fazer o funcionário. Depois o produto. Depois as vendas. E depois os itens. Então vão ser várias videoaulas para a gente completar esse modelo no Hibernate. Bem, vamos começar então. Vamos voltar para o Java. Então no caso voltar para o Eclipse. Onde a gente vai começar a fazer a entidade fabricante. Expande para mim o Java. Expande o projeto. No caso o meu já está expandido. Expande o Java Resources. E expande o SRC. A primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar um pacote. Para dizer aonde vão ficar as minhas entidades. Eu vou clicar com o botão direito no SRC. Opção New. Opção Package. E aí eu vou criar um pacote. Br.com.drogaria. Vou chamar ele de Domain. Por que Domain? Até na documentação do Hibernate. Ele fala que as entidades compõem um domínio. Domínio da aplicação. Então é comum as entidades ficarem em um pacote chamado Domain. Que no inglês significa Domain. E aí eu vou pressionar o Finish. Agora dentro do pacote Domain. Ah lembrando. Deu aquele problema de bug visual. Clica na drogaria. Aperta F5. Pronto. Ele já foi arrumado. Agora eu vou fazer a classe. Eu vou clicar com o botão direito no Domain. Vou escolher a opção New. Vou escolher a opção Class. Aqui eu vou criar então o meu domínio. O meu domínio eu vou chamar ele de Fabricante. Com F maiúsculo. Então eu vou chamar ele de Fabricante com F maiúsculo. Finish. Pronto. Eu tenho uma classe. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que começar a codificar agora. Mapear a minha tabela na minha classe Java. Antigamente nos Hibernates mais antigos era um pouco complicado. Porque eu tinha que ficar gerando arquivos de mapeamento. Que era um XML. Sinceramente era bem, digamos, cansativo fazer isso. A partir das versões mais atuais. O Hibernate criou um negócio chamado Anotações. O que são Anotações? Anotações são marcas. Que no caso aparecem aí. Que eu marco as coisas e depois ele lê essas configurações. Então por exemplo. Vamos começar então. As anotações são representadas por arrobas. Eu preciso fazer importes dela. Então eu vou começar pela primeira anotação. A primeira anotação eu vou escrever arroba E maiúsculo. E vou pressionar Ctrl Espaço. Aí eu vou procurar uma anotação chamada Entity. Percebam que eu tenho duas. Detalhe, pessoal. Nós sempre vamos selecionar do JavaX Persistence. Então toma sempre esse cuidado. Vou dar um clique duplo nele. O bom de usar o Ctrl Espaço é que ele já fez o import para mim. Então se você não usar o Ctrl Espaço. Você vai ter que digitar depois o import na mão. O que o arroba Entity significa? O arroba Entity significa que ele é uma entidade de persistência. Tá. Qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é que a minha classe chama-se Fabricante. E a minha tabela chama TBL Fabricantes. É diferente. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mapear isso. Como? Depois do arroba Entity eu vou colocar arroba T Ctrl Espaço. E vou procurar o TABEL. Está aqui. TABEL. Do JavaX Persistence. Vou dar um clique duplo nele. O TABEL é para dizer que a minha entidade de persistência está ligada a uma tabela. Aí eu vou abrir e fechar parênteses. Dentro do parênteses eu vou pressionar Ctrl Espaço. Ao pressionar Ctrl Espaço dentro do parênteses. Ele me abre algumas propriedades. Uma propriedade que me interessa é o NAME. Ou você pressionar ENTER ou dar um clique duplo nele. Aí o NAME eu vou colocar igual aspas aspas. Para que serve o NAME? O NAME é para colocar o nome da tabela. Para a gente não ter que ficar olhando no Workbench. Vai aparecer agora no nosso vídeo uma colinha da minha tabela. Então se vocês olharem a colinha aí. Vocês vão ver que no caso ele chama-se TBL Underline Fabricantes. Então eu vou escrever o nome da minha tabela no banco. TBL Underline Fabricantes. Vou apertar Ctrl Shift S para ele ir salvando. É sempre bom usar o Ctrl Shift F e o Ctrl Shift S. Lembrando que o F igual eu fiz, ele formata e o S ele salva. Então retomando, o que eu fiz? Eu falei que a minha classe fabricante, ou seja, meu arquivo Java, é mapeado na tabela TBL Fabricantes. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gerar um campo para cada campo da tabela. Um atributo para cada campo da tabela. Então na tabela eu tenho Fab Código e tenho Fab Descrição. O código, como você pode ver aí na nossa tela, ele é no caso BigInt. O BigInt no Java, ele é chamado de Long. Então eu vou criar um campo privado, Long, Código. Só acertar o meu teclado aqui, pega aí, português, pronto. Ponto e vírgula. E vou criar um campo para descrição. Descrição, ele é texto, ele é varchar. O varchar do Java, ele é string. Então eu vou criar o campo private, string, descrição. Aí a primeira coisa que você vai notar, que no Java, detalhe pessoal, no Java não é comum usar underline quando você nomeia atributos. Então o primeiro problema, na tabela chama Fab Código, mas no Java chama Código. Na tabela chama Fab Descrição, mas no Java chama Descrição. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mapear os atributos em campos da tabela. Então como que eu vou fazer isso? Usando uma anotação. Então eu vim aqui e escrever arroba, C maiúsculo, ctrl espaço. E aí eu vou procurar a propriedade column. O column, ele serve para eu definir as propriedades, no caso, de colunas. Detalhe que usando o ctrl espaço ele já fez o import para mim. Aí eu vou abrir e fechar parênteses e vou pressionar ctrl espaço aqui dentro do parênteses. Aqui eu tenho várias propriedades. As mais usadas são lang, name. O lang é o tamanho. O name é o nome da coluna. O newable é se ele vai ser nulo ou não. O precision e scale são usadas para valores reais. Por enquanto, vamos usar somente o name. Então, name igual aspas aspas. Perceba aí na nossa cola que está aparecendo na tela, que o campo código, na verdade, na tabela, ele chama-se fab underline código. Vou fazer a mesma coisa para a descrição. Arroba, column, mesma coisa. Vou colocar o name e vou colocar fab underline descrição. Então, lembrando, esse aqui é o nome no Java, que é mapeado nesse nome da tabela. Esse nome aqui é no Java, que é mapeado nesse nome aqui na tabela. Então, eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo o que nós chamamos de mapeamento objeto relacional. É isso que o framework Hibernate serve. Ele é um framework MOR, que é de mapeamento objeto relacional. Pronto, fiz. O que mais que eu tenho que colocar? Eu tenho que definir, sempre que eu definir uma entidade de persistência, eu tenho que falar quem é a chave primária. Para definir a chave primária é o código, como que eu vou falar que a chave primária é o código? Eu vou vir aqui, antes do arroba como, eu vou colocar arroba e maiúsculo contra o espaço. E vou escolher o arroba ID, dando um clique duplo nele. O arroba ID serve para dizer que o campo código é a chave primária. Só que a chave primária, ela pode ser autoincremento ou usuário digitar. Se vocês lembrarem da aula de Workbench, quando eu criei os códigos, eu fiz todos eles como autoincremento. Então, é o que eu vou estar fazendo agora. Como que eu faço autoincremento? Para fazer autoincremento, depois do arroba ID, você vai escrever arroba G contra o espaço. E você vai escolher esse Generated Value, com um clique duplo. Aí você vai abrir e fechar parênteses. Vai pressionar contra o espaço dentro do parênteses. Aí vai ter o Estratégia. Você vai dar um Enter ou um clique duplo no Estratégia. Aí no Estratégia, você vai colocar espaço. E vai apertar contra o espaço de novo. Aí ele aparece, os dois mais famosos são esses, os três mais famosos são esses aqui. O Auto, no caso, é quando eu quero que, no caso, o banco, vai ser autoincremento. O Identity, é quando eu quero fornecer, ou seja, eu quero que o usuário digite. O Sequence, no caso, é o autoincremento do PlusGrid, do Oracle. Então, a gente vai deixar auto. Vou dar um Enter ou dar um clique duplo no Auto. Pronto. Ele já fez para mim um import. Dois imports foram feitos. Esses aqui. Pronto. Está definido, no caso, o meu campo código. Agora, o que eu vou fazer? No campo numérico, na chave primária, eu preciso falar que ela é não nula? Não, eu não preciso falar que ela é não nula. Por quê? Porque já é, digamos, por padrão, nenhuma chave primária pode ser nula. Então, não preciso colocar isso. Só que na descrição, faltou duas coisas. Eu falar o tamanho do texto e, no caso, falar o tamanho, no caso, se eu vou permitir nulo ou não. Como que eu vou fazer isso? Depois do Name, eu coloco uma vírgula e aperto o Ctrl Espaço de novo. E aí, por exemplo, eu seleciono o Leng. O Leng, eu coloco o tamanho do campo. O tamanho, no caso, vou colocar 50. Ah, Sérgio, eu preciso seguir a risca, o que está na modelagem? Não, você pode fazer alguma alteração aqui. Só que, lembrando, o que você fizer no Hibernate é o que vai refletir na tabela. Quando nós fizemos a modelagem, eu coloquei tamanho de campo 50. Se eu colocar aqui tamanho de campo 40, o banco vai ser gerado com 40. Eu coloco mais uma vírgula, Ctrl Espaço, e aí eu coloco, no caso, o New Able. Deixa eu maximizar aqui, dar um clique duplo. Eu coloco, daí, o New Able. O New Able, no caso, eu coloco falso ou true. Nesse caso, é o New Able falso. O que é o New Able falso? No Able falso, é que o campo é obrigatório, ou seja, eu tenho que fornecer ele. Pronto, está feitas as minhas anotações básicas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso gerar Gets and Sets, porque o framework exige isso. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui. Opção Room, opa, fiz errado, na verdade. Botão direito, aqui embaixo. Opção, no caso, Source, e Generate Getters and Sets. Então, botão direito, opção Source, Generate Getters and Sets. Eu pressiono o botão Select All, e pressiono o botão OK. Pronto, gerei os Gets and Sets. Aí, eu pressiono Ctrl Shift F para dar uma formatada, e Ctrl S para finalizar. Pronto, está feita a minha primeira entidade de persistência. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que, basicamente, fazer, no caso, falar que essa entidade vai ser estartada no meu Session Factor. Como que eu faço isso? Eu vou, então, só mostrando para vocês como ficou. O de vocês tem que ficar idêntico. Eu vou minimizar agora. Vou minimizar. E vou abrir o arquivo hibernate.cfg. E vou maximizar ele. O que eu vou fazer aqui agora? Se vocês lembrarem, eu apaguei um comando que tinha aqui embaixo. Que era o mapping. Para que serve o mapping? O mapping serve para eu mapear entidades. Ou seja, quando a entidade está feita, eu tenho que adicionar ele dentro do hibernate.cfg. Se eu não adicionar ele, ele não é uma entidade válida. Então, eu vou escrever menor, M. Ele já sugere o autocomplete. Caso ele não sugerir, você pode apertar Ctrl Espaço. Eu vou escolher mapping com clique duplo, ou pressiona o Enter. Aí, aqui no mapping, depois do G, eu vou dar um Ctrl Espaço. E vou escolher a opção Class, dando um Enter ou um clique duplo. Aqui, eu vou colocar a minha entidade de persistência. Então, eu vou colocar br.com.drogaria.domain.fabricante. Ou seja, eu tenho que escrever ele por completo, o pacote, mais o nome da classe. Agora, eu vou pressionar o Ctrl S para salvar. Tá. Vamos voltar lá no MySQL, só para provar para vocês que eu não tenho tabela. Então, eu vou voltar aqui no Workbench. Vamos clicar aqui no Home, novamente, na casinha. Clica aqui, ó, no Local Instance. No Local Instance, nós temos o DB Drogaria. O DB Drogaria, ele já foi gerado em videoaulas passadas. Expande o Table. Ó, não tenho nada no Table. Tá vazio. Vamos voltar agora para o Eclipse. Agora, eu vou minimizar aqui, só para mostrar, então, como ficou, né? O meu Hibernate CFG. Onde vocês têm que ficar idêntico, no caso. Vou minimizar. E vou rodar o GeraTabela. Então, eu vou abrir ele aqui. Eu nem precisaria abrir, mas só para a gente lembrar. O GeraTabela, ele chama a sessão e fecha a fábrica de sessão. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito no GeraTabela. Vou escolher a opção Room S. E vou escolher a opção Java Application. Vou esperar daí ele gerar para mim as coisas. Vou abrir aqui o console para a gente ver, ó. Olha onde foi gerada a tabela. Aqui aparece, ó, Update Esquema. Na verdade, começa aqui, ó. Aqui ele começa a rodar o esquema Update. Aqui ele está lendo os metadados. Aqui ele começa a atualizar o esquema. Aqui ele fala, ó, tabela fabricantes não foi encontrada. Ou seja, não existe ela. Então, o que ele fez? Ele fez aqui, ó, nessa linha aqui. Ele fez um Quaint Table, ó. Ele fez um Quaint Table, criando para mim a tabela. Ó, ele criou o FAB Código, BigInt, AutoIncremento não nulo. Criou o FAB Descrição, Texto 50 não nulo. Ele é quem achava o primária? O código. Ou seja, ele já, no caso, disparou para mim a criação da tabela. Vou voltar aqui no Workbench para ver se ele gerou. Na verdade, ele deu um erro, até sei o que que é. O erro está aqui, ó. Ele falou que na sintaxe tem um erro, um erro na nossa geração de tabela. O problema está no seguinte. Quando eu defini o dialeto, eu falei que o dialeto ia ser MySQL e no DB. Na verdade, o dialeto, certo, é MySQL 5 e no DB. Então, o que eu quero que vocês façam? Minimiza aqui o console. Abra o Hibernate CFG. E vem aqui e coloca aqui, ó. MySQL 5 e no DB Dialect. E salva. Faltou o número 5 aqui para dizer que a versão do MySQL que eu estou usando é a 5. Sem o número 5, são para as versões anteriores. Então, faltou isso daqui. Se eu ia usar a versão 4, a versão 3, eu não precisaria colocar a numeração. Então, é só colocar nessa linha aqui, substituir colocando esse número 5. Vou minimizar aqui agora. Vou voltar no GeraTabela aqui, botão direito nele. Opção RUM S, opção Java Application. Vamos ver. Ah, abri aqui o console agora. Agora ele gerou. Então, aqui ele foi, cadê? Onde ele disparou? Então, ele fez aqui a geração, ó. Não encontrada. E aí ele falou, ó. Esquema, Update, Complete. Se eu vier aqui no Workbench, ó. E pressionar o Refresh, que é esse botão aqui. Está aqui a tabela, ó. Foi gerado agora. Então, não esqueça só de acertar o dialeto lá que eu tinha acabado fazendo errado. Tem que colocar MySQL 5 e no DB Dialect. Pronto, ó. A minha tabela foi gerada. Não salvar. Então, o botão direito, se eu vier aqui, botão direito e der um Alter Table, ele mostra para mim a minha tabela. Ou seja, foi gerado automaticamente. Qual que é a vantagem desse modo automático? A vantagem do modo automático é que o que realmente está no Java é o que vai refletir nas tabelas. Bem, pessoal, é isso que eu ia mostrar nessa videoaula. Nas demais, eu vou estar anotando as demais tabelas. Então, não esqueça de perder. Acompanhe as próximas videoaulas, onde a gente vai anotar as outras que faltam. Bem, pessoal, não esqueça de compartilhar e curtir a videoaula e o canal. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais. Até mais.